Música Fala galera, estamos aqui no último dia, hoje é segunda-feira Estamos gravando com o celular, porque esquecemos de trazer bateria extra E é isso aí, agora nós vamos fazer um churrasquinho ali, vamos juntar ali com a galera Espera aí, para tudo, esqueceu de se apresentar, porque quem está chegando agora não sabe quem é quem Somos o Rota Livre Pelo Mundo, eu sou a Thaís Eu sou o Diego, e esse é um vídeo novo? Esse é um vídeo do outro dia, do último dia de encontro do Kombi Clube aqui, Festa Julina no Campo Carreão e Itu E a gente vai juntar com o pessoal ali É isso aí, vamos mostrar um pouquinho para vocês do dia de hoje Se vocês gostam então de acompanhar esse tipo de vídeo, já deixa o like Compartilha E se inscreva no canal, que tem muita aventura por vir aí galera Sim, tem muitas Kombis aqui, o pessoal foi embora, mas tem muitas Kombis aí Vocês viram a doblosa aí já Já está na estrada É o KM rodado Nômade Um abraço então Vai acompanhando aí Tchau 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 Tchau! que restaurante vip em quanto que é para subir aí da ilhão por pessoa o pessoal me vê quase ninguém notou né top em gostei obrigada como churrasco de ontem é uma delícia bom apetite pessoal chegamos em mineira já saímos lá de itu umas quatro e pouquinho agora já são seis seis e meia quatro e meia quase cinco já são seis e meia pensa passamos aqui no rabbi só pegar uma de serrinha que hoje dá para comer tem dinheiro encontrar um seguidor nosso lado rápido ele parou assim do lado não escutei nada não vi nada quando eu fui ver o comentário ele viu acabei de ver vocês não há bíblia que legal gente isso que é legal né do canal mas enfim se vocês viram aí o de tocando cajon tocando cajon diga o que vocês acharam e quem já tentou tocar algum instrumento musical deixa aí nos comentários qual que vocês tentaram tocar já nem seja de brinquedo ele se divertiu muito foi super legal tem um dom musical né show foi uma experiência única e é isso aí obrigado a galera que ajudou o pessoal do sulocabo neto força professor do pedro neto oh dá uma dupla em vai ser super legal o encontro espete para o que eu vi pra mim queremos convidar também o pessoal para comparecer em itu lá nos dias três quatro e cinco e também na despedida do viva vida dia vinte e cinco e vinte e cinco mas tudo em agosto estaremos lá também e todo mundo vai tá isso aí aí vão pra lá gente vai de barraca de moto de carro tudo que importa de gente vai vai beleza a gente se vê lá galera e aí bem e aí bem fala galera beleza chegamos em casa a gente adorou esse encontro mais um encontro de viajantes e combeiros a gente adorou né Vi foi show hein muito legal ele se divertiu a beça ali realizou o sonho de tocar carrão agora o próximo é trocar o Kulele com já Kulele Kulele agradecer aí o pessoal que ajudou né mano os professores lá Neto Neto Pedro né o Beco também da combeca lá né deu uma força é dele o carrão muito legal gente obrigada então se gostou desse vídeo aí dos combeiros de mais um encontro de viajantes do de tocando carrão deixa o like compartilha se inscreve no canal que o pessoal assiste não tá inscrito ainda hein rumo aos mil estamos chegando valeu valeu tchau gente até o próximo vídeo tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal